Tem muita coisa nas quais eu acredito que precisa ser feita, né? Então por que eu vou gastar tanto do meu tempo, da minha energia com coisas que não dá pra acreditar, né? Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Abrindo Caminhos, podcast pra quem busca ser a versão mais autêntica de si mesmo. Cada semana eu converso com pessoas que são referências em diversos campos e que ajudam a gente a abrir a cabeça, a abrir perspectiva. E nessa temporada a gente tá falando sobre as transições, né? Transições profissionais, transições de vida. A gente teve o Eduardo Carlier, meu primeiro chefe. Tinha uma Regina Genete, do podcast Autoconsciente. O Fábio Novo. Então hoje a gente tem um convidado super especial pra seguir nesse tema transição. o Denis Russo Burgerman, que tem uma história muito sincrônica com a minha, assim que vocês vão saber. O Denis é jornalista, escreve no Greg News, da HBO Brasil. Dirigiu publicações como a Super Interessante, A Vida Simples, a gente se conheceu quando ele era o diretor da Super Interessante. E comandou a curadoria do TEDx Amazônia, realizado num auditório flutuante no meio da floresta. É autor de livros como O Fim da Guerra, que investigou políticas de droga ao redor do mundo, e piratas no fim do mundo, que embarcou numa expedição pra Antártica pra impedir a caça de baleias. Entre 2007 e 2008, foram os 20 jornalistas de todos os continentes contemplados com uma John S. Knight Fellowship na Universidade de Stanford. É pai de Aurora de 7 anos e Francisco de 4. Então o Denis, quando ele tava no Super Interessante, eu fui atrás dele no meio daquela minha viagem de 3 anos pra escrever pra Super, assim. Acabou que a gente vai falar um pouco sobre essa troca de e-mails aí. E depois, quando a gente começou a World Packers, o Denis me convidou pra ser meio garoto propaganda ali da Super, né? A gente apareceu no outdoor, em ponto de ônibus, foi uma aventura aí que a gente vai falar em detalhes e das transições que o Denis teve aí, né? Da carreira do mundo corporativo até todas as coisas que ele foi vivendo e experienciando até hoje, né? Então, papo, tenho certeza que vai ser maravilhoso. Papo com ele. Eu adoro quando o episódio é com um amigo, assim, né? Então, Denis, bem-vindo ao Abrir no Caminho. Eu queria começar lembrando do e-mail, não sei se chegou a ler que eu te mandei esses dias aí, sobre o e-mail que eu te mandei em 2012, se não me engano, né? Nove anos atrás, 2012. Eu tô até com ele aberto aqui, né? Eu tinha saído do meu trabalho, né? Tinha viajado por 17 meses o mundo e eu queria escrever na Super Interessante. Na época, você era o responsável pela Super Interessante, né? Então, eu mandei primeiro ali pro superleitor, vi que eu tinha uma atitude mesmo, né? E depois, mandei ali pra você diretamente. E aí, você respondeu de um jeito que eu achei maravilhoso. Primeiro, você ter respondido, né? Eu vi tanta arrogância e prepotência. Eu vi o jeito que eu escrevi, assim, né? Tenho 26 anos, formado pela USP, quatro anos no mercado financeiro, já morei em Salamanca, Buenos Aires, Nova York. E aí, eu saí do trabalho, viajei por mais de 40 países. Tipo, uma coisa meio... Sei lá, nada a ver, assim, hoje eu consigo ver, assim, muita arrogância na minha escrita, assim, cara. Tô olhando agora, de novo, depois de nove anos, né, cara? E você respondeu de um jeito muito educado ali, assim, falando que a Super não publica matérias de viagem, de turismo, mas tem muito interesse pelas coisas que acontecem mundo afora e publica com frequência textos de colaboradores viajantes. Por exemplo, estamos agora fazendo uma matéria histórica sobre Berlim, que explica como a cidade de Hitler e do Muro virou a capital mais criativa e libertária do mundo. Também está nos nossos planos uma reportagem sobre a transformação urbana de Bogotá, mostrando como a aposta na mobilidade e no orgulho bogotenho tornaram possível o renascimento da cidade, que foi uma das mais violentas do mundo. Matérias como essa dão trabalho, exigem que se faça muitas entrevistas, que se leia livros, envolve um processo de fechamento junto com o editor. Não é só viajar e escrever. Dito isto, estamos sempre abertos para sugestões de pauta, que achas? Então, assim, achei de uma generosidade, de uma inteligência, assim, cara, de uma escrita. Então, daquele momento ali, eu já era seu fã aí, cara. E você passou aí também por várias transições na vida, né? Nessa época, você estava na Super, né? E eu queria comentar como é que estava na tua cabeça aí nessa hora que rolou esses e-mails, assim. E eu quero te conectar com o ponto de você estar na Super e sair dessa carreira muito bem-sucedida e mais tradicional para se aventurar num desconhecido aí, né, cara? Mas, primeiro, como é que estava na tua cabeça nesses momentos? Eu recebia muitos e-mails desse tipo, Riki. Eu não lembrava do seu específico, mas a Super sempre foi uma publicação muito querida, né? Eu diria para você que, talvez, naquele momento, a tarefa que mais me tomava tempo à frente da Super era responder aos contatos de leitores e de colaboradores e, tipo, aquilo que hoje em dia a gente chama de gerenciar a rede, né? A minha vida já era bem fragmentada, né? Porque eu tinha uma função executiva do Grupo Abril, né? Eu era responsável por um negócio. Também nunca quis deixar de fazer jornalismo porque é o que eu gostava de fazer. Então, sempre tive, mesmo quando eu era diretor de redação, eu estava escrevendo matérias. Mas eu procurava deixar muito do meu tempo aberto para conversar com quem entrava em contato. Eu achava que isso fazia diferença. Foi uma coisa que eu aprendi logo cedo, no meu primeiro dia lá na Abril. A primeira coisa que eu tive que fazer foi a Super. quando eu cheguei na Abril, ele tinha um hábito que a função de atendimento ao leitor era rodada entre a equipe toda. Tinha um responsável, mas tinha uma ideia do Eugênio Butch, que era o diretor da época. Todo mundo tinha que receber o leitor. E eu tinha, desde o começo, uma noção de que aquilo devia ser importante. Continuei fazendo isso muito fortemente no Facebook, porque eu percebia que era um título muito querido e que tinha um poder muito grande de mobilizar gente talentosa, gente com ideia boa, gente com coisas interessantes para escrever. A gente tinha uma estrutura muito pequena. Já era um tempo em que as estruturas editoriais estavam diminuindo. E a gente pensou, se a gente souber cultivar a colaboração da comunidade, a gente vai fazer uma revista interessante. Nem sempre a gente soube, era difícil, e é difícil esse seu e-mail, foi uma coisa que a gente foi, esse e-mail que eu respondi para você, a gente foi chegando nele, aprendendo, porque assim, chegava um monte de ideia. Era uma daqueles e-mails prontos dele, você só colocou o meu nome? Não, não. Não, ali eu realmente procurava, eu tinha e-mails prontos, sim, porque realmente tinha vezes que chegava mil mensagens falando a mesma coisa, mas nesse caso eu percebo que eu estava citando exemplos de coisas que a gente estava tentando fazer naquela época. E pensando, cara, talvez tivesse alguma arrogância no texto, mas dava para ver que tinha inteligência lá também, tinha um texto bem estruturado, e alguém com o seu olhar disposto a trabalhar para nós de verdade, e ir para os lugares e encontrar histórias interessantes, era tudo que a gente queria, a gente queria uma revista diva feita por muita gente. Acho que isso foi uma característica daquela fase, eu não queria que a revista tivesse a minha voz, eu queria que ela tivesse aberta à comunidade que fazia ela. Isso deu para ver tão claramente que a sequência desse e-mail é quando depois de mais um ano de viagem, mais ou menos, eu respondo esse seu e-mail, aí eu vejo aqui um tom menos arrogante aqui, depois de tanto tempo viajando, mochilando, alguma coisa aprendi, pouca coisa, falando que eu estava fundando a Orpecker junto com o meu amigo Eric, o que a gente faz, a gente está realizando o sonho das pessoas, a gente saiu nessas matérias tais, a arrogância voltou aqui. Aí depois, não estou aqui te pedindo nada, mas só para te mostrar aqui, porque realmente, eu sinto, estou lembrando agora, você era um cara que eu admirei muito pela tua resposta, eu era fã da Super para caramba, e você respondeu abrindo uma possibilidade de comunicação entre a gente, a gente se encontrou, lá na Abril, foi o Eric lá na Abril que a gente se conheceu, e depois de um tempo você me convidou para ser meio que um garoto propaganda da Super, numa propaganda que teve até a Ivete Sangalo, então eu falei, caramba, aquilo ali me empoderou e fez a Worldpackers voar de maneiras que talvez você nem imagine, talvez pela própria autoestima, eu saí em todos os bagulhos de ônibus, outdoor, então eu lembro que minha mãe, nossa, está no outdoor do busão, eu e a Ivete Sangalo, então foi muito graças a você, o que deu na tua cabeça de me fazer aquele convite naquela hora? A gente, foi uma demanda, a Abril já estava numa crise feia, assim como toda indústria editorial, e a turma da publicidade da empresa queria fazer uma série de anúncios envolvendo todos os títulos, e eles queriam mostrar a Carol como a gente continua cool e as pessoas continuam gostando da gente, só que eles queriam que cada uma chamasse uma celebridade, e você vai ver que todo, a Ivete Sangalo é um exemplo, mas todos os títulos da Abril chamaram uma celebridade, eu fiquei lá brigando com eles e arrumando confusão, falando assim, não, vamos chamar alguém diferente, vamos chamar, porque o que a gente quer com a Super é conversar de um jeito diferente com as pessoas, vamos pegar alguém, um leitor mesmo da nossa comunidade de leitores que está fazendo algo digno de nota, que talvez você não saiba, talvez você não conheça, porque também isso era um incentivo básico de quem lia a Super, você ia aprender coisas, você ia saber falar coisas nas festas que ninguém mais ia saber, era um pouco assim que a gente pensava, né? E me conectou que eu queria fazer biologia, na real, né? Antes de eu fazer economia, eu queria fazer biologia e a Super me dava essa conexão com os animais ali. A Bolsa Lenda Super também foi responsável pela Vida Simples, que é outra revista que influencia e impacta muito. E você tinha uma carreira de certa forma tradicional, né, nesse ramo em si, mas sinto que você sempre teve ideias não tradicionais de alguma maneira. Como é que foi para você sair do sistema tradicional de fato, quando você deixou a Abril ali, e ter talvez mais valores, mais alinhados do seu trabalho, né? Como é que foi esse processo de transição para você? Eu saí e voltei ainda, né? Mas eu acho que tem um elemento nessa equação que é um mundo que se acabou, então eu saí de algo que estava desmoronando. Não se acabou, está lá ainda, a Abril continua lá, mas aquele mundo glamouroso central para as nossas redes, né, para a comunicação da sociedade, ele já não funciona mais daquele jeito, né? Ele está inserido num ecossistema que é muito mais complexo, até quando eu voltei para Abril, eu voltei em parte para ajudar a aprofundar esse processo, porque eu comandei o processo de digitalização da Super, fazer com que a Super deixasse de ser uma revista que faz outras coisas e passasse a ser algo que antes de mais nada é digital. Então, esse processo pelo qual muitas publicações passaram, eu comandei lá na Super também e durante o processo eu fui me dando conta do tamanho do erro que era, basicamente a Abril estava transferindo a comunidade dela para o Mark Zuckerberg, né? A gente estava deixando de ser donos daquilo que eu passava a maior parte do meu tempo fazendo, que é a relação com a comunidade, né? A comunidade ia deixando de ser nossa. Tive muitas discordâncias bati muita cabeça. No primeiro momento eu saí, eu pedi da emissão de lá para me envolver com coisas que eu achava mais promissoras que estavam acontecendo, né? Fui trabalhar numa startup de engajamento cívico chamada Web Citizen na época. Fui fazer TEDx na Amazônia e voltei. Um barco foi no primeiro do barco, né? Essa daí é demais, né? Você tem que pensar como é que se organizou uma conferência num barco flutuante na Amazônia. Foi um hotel flutuante. É um hotel, né? Então, os caras tinham uma estrutura fixa, eles recebem turista lá, mas foi um evento todo no meio da floresta. E eu voltei para a Abril quando eles estavam achando que eles tinham que abraçar o mundo digital. Eu voltei para ajudá-los nesse processo, mas aí foi muito difícil trabalhar lá. Teve muitas discordâncias e algumas delas foram discordâncias políticas, assim. Depois do impeachment, a Abril estava muito empenhada em fazer de conta que estava tudo bem no país. Eles estavam ali muito no meu pé, pô, não pode nunca tocar em política, não pode falar disso. Isso foi tornando... Como aconteceu com o Brasil inteiro, a minha ruptura com a Abril também teve a ver com política. O Brasil inteiro roupeu com alguém por causa de política ao longo dos últimos cinco, seis anos. Uma das rupturas que eu acabei fazendo foi com a Abril. Falei, pô, isso não dá para fazer, gente. Não dá para vocês me pedirem esse tipo de coisa e foi acabando o espaço para mim depois de uma série de não que eu tinha dito. E vejo que você conhece o lance que eu falei de conexão com valores, né? Claramente naquelas trocas de e-mail, nas interações que eu tive contigo e nesse exemplo de postura que você está falando, dá para ver como os valores são importantes. Parece realmente ser guiado por princípios, valores, porque você tendo sido ali ganhado aquele prêmio da Stanford entre os 20 jornalistas de todos os continentes com esse reconhecimento de Stanford, você tendo várias, galgou muitas coisas na sua carreira, né? Você tinha muitas escolhas possíveis ali se fosse uma escolha por grana, assim. Eu quero dizer que é perceptível a conexão que você tem com os seus valores. É, bom, a vida é dura, né, Henrique? Você sabe. todo mundo tem que ralar para pagar as contas. As minhas contas são muitas e, né, tenho dois filhos hoje em dia, mas procuro, sim, me manter fiel, me manter acreditando, fazendo coisas nas quais eu pelo menos acredito e eu fico muito rapidamente infeliz quando eu não acredito no que eu estou fazendo, então não consigo nem enganar. E a real é que tem muita necessidade de trabalho, de gente fazendo, tem muita coisa nas quais eu acredito que precisa ser feita, né, então por que eu vou gastar tanto do meu tempo, da minha energia com coisas que não dá para acreditar, né? Mas é claro que pagar as contas é um motivo tão nobre quanto qualquer outro e, né, você tem uma coisa que eu estou aprendendo, a gente fala um pouco da arrogância da juventude, que eu estou aprendendo muito, muito fortemente ao longo desse processo da pandemia, o valor que tem em suar para manter as coisas, né, manter a comida na mesa, as pessoas vivas, isso tem um valor enorme, não está fácil, não está mole essa luta e longe de mim querer menosprezar quem está trabalhando para a gente que não vale essa pessoa, né, você tem que correr atrás, né, tem que correr atrás das coisas. É, eu lembro o último encontro que a gente teve que foi no co-working, aquele co-working que fica ali em Pinheiro, você conhecia mesmo? O Impact Hub, né, eu fiquei trabalhando lá um tempo enquanto estava reformando essa casa. Mas aquele co-working que tinha vários projetos sociais ali, ali é um lugar muito inspirador ali, deve ter sido mágico. A Cívico, né, que é lá do lado, né. E aí eu fui trocar ideia contigo por causa do livro, eu lembro, né, você tinha, tinha escrito o livro, né, dois livros, né, eu queria falar um pouco sobre eles também, e aí eu fui trocar ideia contigo sobre isso, deu o maior apoio, o maior incentivo, agora eu publiquei esse primeiro livro, né, publiquei na minha própria plataforma, e agora eu estou com o segundo, assim, você escreveu esses dois, sendo que o fim da guerra, a gente até falou dele, né, o Eduardo Schenberg, um dos maiores pesquisadores de ciências psicodélicas aqui no Brasil, comentou dele, né, eu pedi para cada um dos convidados ali, né, uma recomendação de livro, ele recomendou o seu livro, né, então, ter um reconhecimento de alguém tão especialista, assim, eu vejo no tema, pelo que você fez, assim, imagino que deve dar uma gratificação grande, né. Ah, sem dúvida, sem dúvida, eu fico muito feliz, aquele livro, foi um livro que eu lancei há quase 10 anos, ganhei, não enriqueci com o livro, acho que ninguém enriquece, tem pouca gente que enriquece com o livro, mas eu ganhei uma rede de interlocutores que me deixa muito feliz, né, eu acho que hoje em dia tem muita gente muito sabida com a qual eu tenho trocado ideias a partir daquela conversa, fico sofrendo que eu não consigo terminar meu livro seguinte, já vai fazer 10 anos, mas não foram 10 anos muito moles, como vocês sabem, anos difíceis e de correr atrás e de urgências que vão aparecendo, e ao mesmo tempo anos em que eu tive meus dois filhos, né, então eu não consegui sentar e escrever um livro inteiro. Não rola, então, minha esposa está grávida e eu estou nessa também, de será que vai rolar essas mesmas coisas que eu estou fazendo hoje em dia, então está definido, não rola, né? Ah, rola, para mim, eu acho que tem gente que é melhor, tem gente que é pior de lidar com essas coisas, para mim, sempre foi muito sofrido a sensação de que o trabalho compete com a possibilidade de estar com os meus filhos, e que eu acho que é uma coisa que esse sofrimento eu tenho que combater, é errado ficar sofrendo com isso, você faz o melhor que você pode em todas as dimensões da sua vida, né, mas acho que eu fui uma pessoa muito focada no trabalho até nascer meus filhos e depois que eles nasceram eu ficava sofrendo muito, tipo, cara, cada momento que eu estava num trabalho que parecia que não estava valendo a pena, eu pensava assim, pô, podia estar com eles, entendeu? E agora eu estou com eles o tempo todo, o que não quer dizer que eu esteja sempre, né, eu estou, daqui a pouco alguém vai bater a porta, vai invadir, é sempre assim. É, mas eu vejo você como uma referência de paternidade aí, cara, desde todas as trocas também, né, que a gente estava conversando ali sobre limitar a ajuda também, hoje em dia é tão comum, tantas formas de ajuda, ajuda, eu digo, na forma de trabalho de alguém assim, da família, quanto mais melhor eu vejo, eu passei um mês numa comunidade indígena no Xingu, e ali eu vi como as crianças eram criadas muito soltas, assim, todas juntas, soltinhas, assim, e como a gente tem essa criação tão protetora, assim, eu agora, conheci a paternidade divina, começo a buscar referências e mais um lugar que você é referência aí pra mim. Ah, pra mim é assim, por que que eles, por que que eles conseguem, por que que lá no Xingu eles conseguem conciliar as coisas sem estressar demais? Porque a aldeia toda cria as crianças, né, aqui a gente entra nessa viagem errada, que tem tudo a ver com essa culpa que eu te falei, que eu sentia, que se acha que é um problema individual, meu filho é um problema meu, e as nossas sociedades não têm estruturas de cuidado, né, e a gente tá falando aqui do alto do nosso privilégio, né, Rick? Pra quem tá vivendo na periferia, trabalhando no emprego mal pago a três horas de ônibus de casa, cara, ser bom pai, ser boa mãe é quase um absurdo exigir isso, né, o tempo é mínimo, né? Pra mim, acho que essa é a grande, é uma, uma das coisas que me impactou muito ao longo dessa pandemia foi olhar o mundo por essa ótica. A gente tá numa crise, né, uns diriam que a gente tá em muitas crises, muitas mesmo, né, dá pra gente ficar o resto dessa conversa listando só as coisas que estão em crise no mundo. Mas, assim, um jeito de ver essas crises é que talvez elas estejam todas derivando de uma só crise, que é uma crise de cuidado. A gente vive numa sociedade que não sabe cuidar, não sabe cuidar dos outros, não sabe cuidar de si próprio, não sabe cuidar das crianças, não sabe cuidar dos idosos, não sabe cuidar da terra. Tem tudo a ver, né, com o ponto de partida da nossa conversa, né, da arrogância que você identificava na sua voz de alguém que tava vindo do mercado financeiro, onde você é levado a acreditar que você tá no centro do mundo. Você faz o trabalho mais importante que tem, inclusive é o mais bem pago, né, só pode ser importante, né? É assim que a gente mede importância na nossa sociedade. Você ganha bem é porque é importante, né? E é assim, a gente coloca os nossos melhores recursos, os nossos melhores mentes nesse trabalho de vender coisas, de transformar as coisas em valor financeiro, e a gente acha que o trabalho de cuidar das crianças é um trabalho que você pode entregar subemprego de alguém, da pessoa mais desesperada e mais sem nenhuma outra alternativa na vida, né? E essa conta não vai fechar, né? Olha em volta de você que mundo mal cuidado, que mundo descuidado que a gente vive, porque a gente tá numa crise de cuidado. E o que acontece numa crise de cuidado? Epidemia, colapso ambiental, violência, né? Se você não cuida das crianças, você vai ter problemas com os adultos depois, né? Tem um... E você, além de tudo, eu vejo como um grande ativista, assim, né? Na tua fala, na tua escrita, né? Até no... Você vê, assim, a paixão quando você fala desse tema, assim. Qual que é a tua expectativa concreta aí que a gente pode esperar nos próximos anos, dado o cenário político brasileiro, dado a educação de educação no Brasil como é que é ainda, dado o que você vê no mundo, assim, China crescendo, agora o Trump saindo, qual que é a tua visão aí dos próximos anos por aqui? Você fala que eu sou um ativista, né? Eu, por muito tempo, eu não tava muito em paz com essa ideia de me ver como um ativista. Nós, jornalistas, a gente tem uma dificuldade, né? Com essa autoimagem. Você sempre tem um viés ou não, né? Todo ser humano tem um viés pra um lado ou pro outro, você pode demonstrar ou não, né? Nos Estados Unidos é mais claro isso, né? Democrata Republicana, Fox e assim por diante. Mas no Brasil tem esse lance da idoneidade, né? Você tem que ser imparcial, né? Então, eu vejo o ativista da verdade, porque você vai atrás da ciência, né? Você vai atrás da informação concreta, assim. Eu tô muito em paz com essa palavra hoje em dia, porque eu acho que tem o ativismo mesmo, e eu acho que é bem aí mesmo, é assim que eu gosto de me ver mesmo, com alguém que, cara, eu tô nessa briga, da briga pra que se fale a verdade, porque as pessoas saibam o que é verdade, o que não é. É claro que muitas vezes, nessa briga, eu me aprofundo em pesquisas e eu adquiro convicções sobre temas específicos, porque eu pesquisei, porque, cara, eu sei que é assim, porque eu vi todos os casos do mundo, em todos os lugares do mundo, cara, não... Né? Tipo, proibição de drogas. Por que que você vai insistir nisso? Só deu errado em todos os lugares, né? Você sabe disso. Então, hoje eu tô em paz e achando que essa é uma boa palavra. E, assim, quanto à minha perspectiva, eu não vou dizer que eu tô otimista, eu acho que não é momento de otimismo mesmo. Quem foi que disse mesmo? foi o Frei Beto que disse que vai guardar o otimismo pra tempos melhores. Desculpa. Isso. Me ligou do que eu ouviu esses dias, assim... Não, ele falando pra não ser pessimista, que ele vai guardar o pessimismo dele pra tempos melhores. Porque também não adianta ser pessimista. Acordou mais cedo pra chegar atrasada com calma. Perfeito. Mas, assim, eu não tô otimista, mas eu tô esperançoso. eu tô vendo algumas oportunidades históricas. E daí, uma dessas oportunidades tem a ver com o tamanho da tragédia que a gente tá vivendo, né? Porque tragédias são transformadoras. Você citou agora o trabalho do Schoenberg. O Schoenberg trabalha muito com trauma. E trauma pode ser um mecanismo pelo qual você não supera nunca as suas tragédias, né? Você fica com elas, você fica preso nessas tragédias, revivendo elas pra sempre. Acho que esse é o grande risco que o Brasil corre. É o que tá acontecendo com a gente, né? A gente tá preso no AI-5. Os torturadores da ditadura militar foram encostados nas academias militares pra não causar mais problema, porque eles eram uns imbecis e era impossível controlá-los. Eles viraram professores de uma nova geração de militares e o presidente da República do Brasil é um desses caras que foi aluno de um desses canalhas que estavam encostados pra não causar mais dano porque a gente não lidou com o problema na época. Então, acho que assim, a gente tem uma oportunidade enorme de elaborar esses traumas e se transformar num país melhor. Você que é um viajante, talvez você conheça a Alemanha, né? A Alemanha, cara, soube fazer isso, né? Quando você vê que na Alemanha é o único país do mundo onde um soldado raso ele tem não só o direito mas a obrigação de dizer não a uma ordem que é injusta ou ilegal ou errada, ele é obrigado a falar não pro superior hierárquico dele. Você percebe que os caras aprenderam com os traumas deles, né? Eles estão sabendo fazer melhor. A questão, acho que agora e a questão que está em aberto e é por isso que eu digo que eu não sou otimista nem pessimista mas eu sou esperançoso será que a gente vai lidar ou a gente vai varrer pra baixo do tapete de novo vai passar isso ah, deixa pra lá acontece, gente acontece deixa pra lá segue em frente se a gente deixar pra lá vai voltar vai voltar em outra forma esse trauma, né? E eu acho que o que a gente está vendo hoje é tão absurdo é tão surreal que a gente tem como nunca teve antes na vida a chance de falar galera, não dá mais sabe? Intervenção não dá mais pro Brasil não lidar com a escravidão e não entender que cara, ou a gente faz um país que faz sentido pra todo mundo ou a gente não tem um país a gente tem um projeto de guerra civil e a gente dizia isso antes e parecia exagero né? Imagina não é isso não ah, genocídio que exagero agora tá claro que não é exagero né? tá claro esse projeto de morte que está em curso se está em curso há tanto tempo tá claro o tipo de personagem que tem poder no sistema político brasileiro a questão é se a gente vai lidar com isso e consertar ou se a gente vai empurrar com a barriga olha, sempre aquele negócio né? o que a gente tá aprendendo do passado de fato né? acho que o que a gente consegue realmente olhar você falou do exemplo do trauma né? acho que um trauma uma coisa que eu tenho estudado recentemente são os traumas coletivos escravidão genocídio indígena são traumas coletivos que a gente carrega que não são reconhecidos então o próprio não reconhecimento desses traumas já atua no sistema né? e aí a gente tem um papo com o Eduardo Schemberg na primeira temporada né? gravado aqui no Abrindo Caminhos precisamos falar sobre psicodélicos e temos um com a doutora Paula D'Alistella sobre canábis medicinal nessa temporada e aí eu queria linkar esse assunto com o filme Ilegal falando desse também de temas polêmicos de você também se colocar ali nessa posição de mostrar ciência né? e de correr certos riscos ali ao fazer isso como é que foi esse processo do filme Ilegal? e conta pra gente o que foi eu dirigi a Super nessa época né? eu tava naquele momento da Super Interessante em que eu falei pra vocês no começo que a gente tava tentando deixar de ser uma revista pra ser uma marca que se expressa de muitos jeitos boa parte deles digitalizáveis então a gente tava nesse esforço assim de mostrar que a gente era mais do que uma revista e a gente era mesmo né? a gente tinha tido uma conversa com o Tarso Araújo o filme não é meu né? eu ajudei eu produzi o filme e como diretor da Super a gente viabilizou o filme o filme é do Tarso Araújo e do Rafael Eriksen são dois parceiraços nossos os dois eram parte dessa comunidade de gente que fazia Super todo mês eles não trabalhavam lá mas eles estavam sempre fazendo coisas legais pra revista o Rafa tava mais afastado que ele era um ex-designer ele que virou cineasta a gente não fazia cinema mas como designer ele trabalhou muito na Super e daí eu tava conversando com o Tarso e falei assim Tarso sabe uma coisa que eu não entendo? por que que a gente não lê essas histórias incríveis de uso medicinal de cannabis que eu leio na imprensa americana que eu vejo alterar a lei mundo afora por que a gente não conhece essas histórias? porque a sensação que eu tenho é que elas estão por aí mas as pessoas até por preguiça do sistema judicial brasileiro nem brigam e sei lá resolvem o problema delas com o traficante e a gente não fica sabendo essas histórias aí o Tarso saiu em busca de histórias assim ele encontrou essa fonte que é a Katiele Fischer a mãe da Anne que tinha 4 anos na época e tinha uma síndrome gravíssima que ela basicamente não conseguia se desenvolver por causa de convulsões tinha 80 convulsões todo dia então ela não conseguia aprender a andar ela não conseguia se desenvolver cognitivamente porque o cérebro dela era uma turbulência eterna inclusive ela aprendeu a andar aprendeu a falar e perdeu essas coisas quando a doença começou a se manifestar que é uma dor imensa para os pais eu estou citando o caso da Anne mas o Tarso achou várias histórias muito incríveis muito fortes mas quando ele conheceu a Anne o Tarso teve a sensação de que a página impressa da revista não fazia juiz a força dessa história tem uma coisa que é empatia humana o texto impresso ele é ótimo para organizar a informação ele é ótimo para você entender o que está em jogo entender racionalmente as coisas mas para você ter empatia pelas pessoas para você se identificar com a dor do outro com a dor que não é sua olhar no olho de alguém faz diferença demais e o Tarso foi percebendo chamou o Rafa que era cineasta para perto foi percebendo que tinha um filme lá e a gente estava lá no processo de fazer uma reportagem e nessa hora chegou a minha notícia de que eu tinha uma verba lá na Super que era um dinheiro do marketing eu falei para você do dinheiro do marketing que fez com que eu te convidasse para ser garoto propaganda da Super de tempos em tempos a indústria editorial em declínio constante vem uma decisão corporativa de investir um pouco em marketing para tentar salvar a empresa teve uma ideia aqui galera como é que está não precisamos cortar a gente não, não, não vamos segurar mais um mês bota no marketing daí eu tinha um dinheiro lá que era sei lá 250 mil reais que não era meu era para dar para alguma agência de publicidade para os caras fazerem uma campanha e a gente começou a ver ideias e campanhas mas era tudo tão igual era tudo tão redizendo mesmo e um dia eu cheguei lá para o meu chefe e falei assim ó, a gente está querendo gastar 250 mil reais para fazer uma campanha publicitária para dizer para o Brasil que a gente é relevante vamos pegar esse dinheiro e vamos tentar ser relevante com ele vamos tentar contar uma história que cause impacto e a nossa campanha não vai ser adquirindo espaço publicitário na indústria de mídia tem um lado meio irônico de falar isso dentro da indústria de mídia porque é lá que eu trabalho mas em vez de dar esse dinheiro para a indústria de mídia vender essa mensagem vamos tentar investir num projeto que tenha a ver com aquilo que a gente é e que cause um impacto e daí foi legal porque foi um filme que foi feito da ideia a ele estrear nas salas de cinema passaram seis meses os cineastas se imbuíram do espírito os personagens começaram a se mobilizar em volta deles a gente não criou essa história não começou essa história na verdade quem começou essa história são os personagens que estavam no filme que já iam bombar porque a história dele já era incrível a gente foi só os primeiros jornalistas que eles encontraram essa história ia causar um impacto de qualquer jeito mas a gente amplificou esse impacto e assim o filme estreia essa história a gente ficou sabendo dela em fevereiro antes do final do ano tinha tido uma mudança concreta de política pública a Anvisa tinha autorizado a importação de medicamentos a verdade é que autorizou tudo errado só CBD causou uma situação em que você tinha que gastar três mil reais para ter acesso a uma caixinha de remédio tinha que ser importado não podia produzir localmente tinha um monte de limitações mas o filme foi um pouco veio dessa vontade e tem uma coisa que eu vou dizer para você sobre o filme desculpa eu fico me alongando sempre me interrompe mas tem uma coisa que eu vou dizer para você um tema que eu tenho estudado mais recentemente no podcast e vendo nesse último papo com a Paula e você vê ela contando mais de dois mil pacientes atendidos aí você começa a falar espera aí por que tem um remédio que está funcionando aqui que não está sendo usado você começa a ir atrás é muito impressionante a história e tem uma coisa que a gente fez que a gente fez conscientemente e eu vou falar talvez soe horrível mas assim a gente fez um filme pensando em como conversar com gente que a princípio não está de acordo com isso então assim não é por acaso que os personagens que estão no cartaz do filme são o oposto completo do estereótipo do maconheiro não é por acaso que muitos dos personagens do filme são pessoas intimamente conservadoras tem uma personagem fundamental do filme de família de militares e a Catiely loirinha de olhos azuis a filha loirinha a gente quis aumentar as chances de alguém que de partida se coloca contrário a essa discussão de que ela tivesse alguma empatia a frase que está no trailer do filme que é uma frase da Catiely e que foi a frase que mais se espalhou dessa história ela dizendo assim se o que precisa para eu salvar a vida da minha filha eu ser uma traficante é isso que eu vou fazer a palavra é essa é tráfico o que eu falo o que eu faço então é essa coisa de expor o absurdo de uma situação acho que a força do filme está muito aí vem muito da força da Catiely e é um filme que foi pensado dentro dessa perspectiva do ativista que você me perguntou antes ele foi pensado para causar impacto ele nasce de uma apuração muito sólida e muito profunda que constatou uma injustiça e o filme ele mais do que vontade de ser uma obra artística ele é ele tem uma vontade de causar um impacto no mundo real que é um impacto que como lá sempre acontece no Brasil foi um pouco decepcionante porque as coisas sempre são capturadas talvez você abriu portas para pessoas ou trouxe a mensagem ou assim deu o exemplo deu através de si mesmo você causou impacto você nem imagina o efeito cascata que tem as coisas a narrativa vai mudando aos poucos a história que se conta e que é percebida o jeito que cada um e aí eu acho que isso é uma coisa que eu tenho também consciência muito do meu trabalho é na cultura mais do que no texto das leis e acho que beleza que bom que é assim que seja assim só que nos últimos anos começou a ficar muito doloroso esse trabalho na cultura porque a cultura começou a ser atingida por estratégias que não tem nada a ver com contar a verdade tem a ver com preconceitos arraigados com você dizer coisas que o olhar preconceituoso das pessoas querem acreditar que seja verdade então não está fácil ser um ativista da verdade no século XX nunca foi agora tem as mídias as mídias elas propulsionam de alguma maneira de tanto até o Fábio Novo que foi a pessoa que a gente entrevistou na semana passada um terapeuta como as mídias sociais acabam sendo até uma válvula de escape para as pessoas quase com uma forma de terapia pelo menos elas estão soltando vira aquele campo de guerra todo mundo gritando um xingando o outro mas elas estão expondo para fora essas sombras que estão dentro esse olhar mais otimista porque às vezes é difícil você ver tanta polarização que tem acontecido é difícil igual você trouxe do otimismo esperança acho que é uma palavra boa porque otimismo quando olha os dados otimismo tem que ser baseado talvez em dados esperança pode ser mais baseada em intuição então estou contigo o otimismo não vai ajudar a gente em nada ou melhor a depressão não ajuda também então você precisa pelo menos ver uma luz você correr atrás dela mas assim simplesmente acreditar que vai dar certo a gente tem trabalho a fazer é um trabalho gigantesco é um trabalho de reinventar esse país o otimismo não vai ser a gente precisa ver razão para a esperança a gente precisa perceber que o nosso esforço serve para alguma coisa acho que a gente viveu alguns anos em que mesmo isso foi difícil porque você vai fazer um trabalho bem feito tudo bem se eu for desviando é um papo é um papo eu quero desviar não tem nem de onde desviar porque não tem um ponto central o tema é transição eu algum tempo atrás não faz muito tempo uns dois anos atrás eu peguei uma reportagem para fazer eu estava muito interessado nesse tema da pós-verdade da onda da desinformação que tomou o mundo eu estava tentando entender isso com dificuldades para entender porque era a minha visão de mundo tudo aquilo que eu sempre fui que eu sempre fiz na vida de repente me dando conta cara será que não é verdade que as pessoas ficam mais bem informadas elas tomam decisões melhores será que não é isso e eu comecei a pesquisar o assunto e apareceu uma pauta na minha vida a Daniela Pinheiro que é uma das grandes jornalistas brasileiras ficou difícil para ela também ela ganhou uma bolsa está morando em Portugal por uns tempos ela dirigia a época na época e me chamou para fazer uma reportagem me infiltrando na comunidade digital do Olavo de Carvalho e eu fiquei uns quatro meses da minha vida como aluno do Olavo de Carvalho só uma pausa a hora que eu vi essa matéria na época eu já conhecia você ali daquela época a gente falou disso aí eu vi um filme legal eu falei caramba os e-mails a gente respondeu meus e-mails aí depois não sei o que veio na ordem primeiro se o livro Piratas do Fim do Mundo depois quero falar sobre ele também ou se o lance do Olavo de Carvalho ou se o lance de você estar no Greg News eu falei caramba esse cara está em todo assim como mas acho que o auge para mim foi a hora que eu vi essa capa aí então continua só o parênteses foi uma matéria gigantesca que eu fiz a maior matéria que eu já escrevi na imprensa teve umas 30 e poucas páginas acho que foi a maior matéria que a época já publicou porque eu fui meio obsessivo tomando notas e ele é muito verborrágico ele não para nunca então terá um manancial imenso de histórias para contar e assim eu terminei essa história muito abalado o que que aconteceu foi massa em termos jornalísticos deu tudo certo a matéria foi vida foi bem recebida foi influente foi premiada era tudo sobre nada o título não era? é se bem que esse meritando a Daniela ela que fez o título na capa eu lembro depois de várias brigas acho que era no Twitter não lembro que ele postando uma polarização muito grande em volta disso ele pegou e ficou algumas semanas me xingando várias vezes por dia e incitando as pessoas num certo momento ele publicou o endereço da minha casa a foto da entrada da minha casa e começou a dizer para as pessoas virem aqui para confirmar se aquele difamador profissional mora lá mesmo e assim tudo bem eu lidei com isso e fui para a polícia procurei advogado aí desisti de uma ação apesar de que a gente tinha uma peça bem forte mas eu estava me sentindo muito mal com a ideia de processar uma fonte vai muito contra a minha autoimagem profissional eu não quero processar as pessoas pelo que elas dizem sobre mim não era isso você estava me ameaçando eu só quero achar um certo limite aqui galera eu não quero viver nessas brigas judiciais não é isso que eu quero acabei não me processando mas tem uma coisa que fica difícil eu não constatar foi um trabalho gigantesco fiquei quatro meses enfiado nisso numa indústria moribunda então o que eu recebi por esse trabalho não paga nenhuma pequena fração das contas que eu tive ao longo desses quatro meses escrevi um texto é um esforço mental e realmente o nível de ansiedade essa história mexeu comigo de um jeito que eu não imaginava você convive o dia inteiro com um paranoico você vai ficando meio paranoico também e no final ele ele começou uma campanha de difamação contra mim pelo twitter escrevendo microtextos sem nenhuma apuração inventando histórias todos os dias e assim muito claramente isso que ele faz tem um impacto muito maior atinge mais gente é muito mais viral quem que lê uma reportagem de 32 páginas na revista época por baixo do paywall no máximo stories hoje em dia passou de um story já é de imagem não vou ler não tem como fazer é um desses momentos que você fala assim cara pra que meu trabalho serve mesmo eu continuo aqui empenhado nele mas esses momentos você fala assim pra que tanto esforço eu acho que esse é um momento teve esse momento muito forte nos últimos anos a gente começou assim cara vale a pena e eu a minha quando eu digo que eu estou esperançoso é no mínimo da gente encontrar razões pelas quais vale a pena e nem que sejam razões nem que seja tipo parar essa tragédia mudar de rumo salvar esse país e é o que eu estou achando mais fácil em 2021 o Brasil não está melhor em 2021 do que estava em 2019 não está está pior mas eu estou achando mais fácil em 2021 ver sentido no trabalho de de seguir em frente de tentar mudar esse rumo eu acho que a esperança vem daí vem de enxergar um caminho impossível em 2019 está difícil ver esse caminho não tinha nem pandemia ainda imagina agora com pandemia e tudo e quanto disso você acha que começou na época do livro que eu ia falar um pouco do Piratas no Fim do Mundo porque era sobre ir para a Antártia defender as baleias tem todo o imaginário do Greenpeace tem um filme muito bacana que conta toda a trajetória do Greenpeace mas o que foi para você naquele momento a ideia o que você pensou naquilo lá isso faz tempo para caramba é incrível como faz tempo isso já faz quase 20 anos você acredita esse livro foi lançado em 2003 era um outro mundo e o que aconteceu naquela época foi que eu conheci meio por acaso essa figura chamada Paul Watson que é uma figura mítica da história do movimento ambientalista é um dos fundadores do Greenpeace mas que é um sujeito que caiu em desgraça tido como radical demais como um cara que não dialoga e que acaba causando mais dano do que ajudando o Greenpeace quer ver ele pelas costas ele é muito brigado com o Greenpeace ele fundou essa outra organização chamada Sea Shepherd e o que eles fazem é a ação direta eles impedem a continuação do cometimento de crimes no caso deles quando eu me juntei lá à expedição que eles estavam fazendo para a Antártica eles já tinham afundado 10 navios baleeiros ao longo de décadas mas eles realmente afundam já barroaram no meio do mar mas o que eles mais fazem é invadir barcos de noite e sabotar desconectar lá na verdade eles boa parte dos barcos que eles afundaram eram barcos piratas que iam trocando de bandeira eram empreendimentos privados em desacordo com a lei internacional mas como a lei internacional não leva ninguém para a cadeia eles iam mudando o barco de país cada vez que apertava a investigação em cima de um eles mudavam eles afundaram o barco norueguês também essa ia ser a primeira campanha deles contra baleeiros japoneses e os japoneses naquela época eram os grandes caçadores de baleia do mundo os outros países foram aos poucos parando o Japão muito orgulhoso não queria parar é uma indústria tradicional com muito valor cultural não é valor cultural antigo é que eles dizem que eles têm na verdade poder de lobby eles são muito influentes junto ao governo japonês porque também a indústria baleira foi muito fundamental para as pessoas não morrerem de fome no pós-guerra durante a segunda guerra mundial e depois então eles são muito poderosos e daí essa é a primeira expedição da Sea Shepherd para a Antártica a primeira vez que eles iam lá a primeira vez que eles iam investir contra os maiores caçadores de baleia do mundo e eu fiquei sabendo porque eu tinha acabado de entrevistar esse Paul Watson a entrevista foi massa assustadora também eu fiquei e nessas histórias você fica pensando cara para mim o que mais me dava prazer na Super era encontrar essas histórias e cara como que eu nunca tinha ouvido falar nisso eu não conhecia essa história para mim era a minha curiosidade que ia me se isso eu estou achando fascinante deve ter mais gente lá fora que eu achei isso fascinante também eu entrevistei ele e falei cara quando vocês forem para a Antártica isso que você está falando que é seu sonho avisa aí uma vaga de imprensa para eu ir cobrir essa história eu fiquei dois meses com eles e o objetivo dois meses no barco no barco a gente partiu da Nova Zelândia passou pela Tasmânia e fomos até a Antártica e foi muito incrível o lugar mais incrível do mundo eles não encontraram os baleeiros eu nunca dizia isso em entrevistas no tempo que lancei o livro porque é spoiler mas agora você não vai nem encontrar esse livro para vender porque já faz 20 anos então tudo bem eu dou um spoiler eles nem encontraram os caras porque é difícil é uma agulha no baleiro um navio no meio do mar inteiro e foi foi muito forte foi uma experiência muito transformadora e eu acho que a gente vive tempos muito diferentes hoje em dia mas para mim foi muito uma lição muito forte sobre essa ideia o que é ativismo até onde o ativismo vai também sobre a legitimidade de você por conta própria porque o que que o C Shepard faz eles dizem eles pegam as convenções da ONU que garantem o direito de existir a biodiversidade a natureza os ecossistemas e dizem cara essas convenções não estão sendo cumpridas e olha o que está escrito aqui que é a obrigação de todo cidadão fazer cumprir essas convenções porque está escrito ou seja a gente tem mandato para ir lá e impedir uma operação de pesca é claro que cara vai ter gente que vai discordar de você né como assim você vem não vai ser uma unanimidade naquela situação agora força você também a olhar para os fatos né pega a constituição brasileira para a lei pega a declaração universal dos direitos do homem dos direitos da natureza para a lei cara a gente está vivendo fora da lei tem um monte de documento garantindo coisas que não estão sendo respeitadas será que essa ideia de ação direta e acho que isso hoje em dia se coloca de um jeito muito forte muito poderoso para os brasileiros né tem um crime muito gigante sendo cometido né e a gente fica conversando não mas as instituições estão funcionando estão funcionando para que né de quem que é a obrigação de parar um crime enquanto ele está sendo cometido né eu acho que isso tem muito a ver com essa discussão que a gente está tendo hoje em dia no Brasil eles não gostaram do livro também o Pozo nunca mais falou comigo ficou furioso porque não achou nenhum ele queria não achou nenhum vou achar que eu fui incidente o meu livro o meu livro ele tem alguns momentos que são que ele não gostou nada uma das coisas que eu falei é que os caras estavam jogando bicho no mar durante a expedição e estavam e ele ficou furioso e o ponto dele é que eu estava atrapalhando a causa em nome de um detalhe que não tem nenhuma importância para quando eu falo para você dessa minha relutância a aceitar a palavra ativista tem a ver com o fato de que eu acredito muito que eu só vou conseguir fazer decentemente o meu trabalho se eu puder olhar as coisas com algum distanciamento e independência sem ter as lealdades institucionais acima de qualquer outra coisa ou as lealdades afetivas e de amizade né assim para o trabalho que eu faço ou eu sou capaz de me distanciar das coisas ou não faz sentido o trabalho eu estou aqui só na luta de narrativas e acho que tem a ver com isso o fato de que eles detestaram o livro é verdade mas parece que na campanha seguinte estava cheio de voluntário brasileiro hoje esse shepherd é cheio de brasileiro eu tenho um amigão o Rafa o Rafa da Laco aqui ele ouve sempre a gente também ele é fanzaço então ele vai atrás desse livro viu é bom você achar pelo menos uma cópia para ele eu tenho se ele quiser uma cópia eu tenho algumas guardadas elas estão meio manchadas porque não estão muito bem conservadas mas eu tenho algumas sobrando justamente para as pessoas que se interesse boa então quem quiser falar comigo tem a própria super que publicou eu vou colocar depois o seu Instagram aqui para se a gente tiver interesse pelo livro se prepara aí e falando em livro deles e já caminhando infelizmente para o final do nosso papo aqui por agora tem algum livro que você costuma recomendar muito para as pessoas ou alguns livros não precisa ser um necessariamente que nesse momento você acha que é importante as pessoas lerem ou algum livro que transformou sua vida fica um espaço aberto para indicar conteúdo além dos seus que a gente já falou e vai colocar os links aqui o autor então se chama Emanuele Cocha e o livro que eu estou me referindo é um livrinho pequenininho chamado A Virada Vegetal de uma coleção muito massa dessa editora chamada N-1 eles estão fazendo livros muito pequenos esse livro A Virada Vegetal o Cocha escreveu também um livro chamado A Vida das Plantas tem tudo a ver com esse assunto da empatia e da perspectiva porque ele entende muito de plantas ele tem formação em agronomia e ele fala um pouco da perspectiva das plantas as plantas olhando o mundo eu acho esse assunto muito fascinante todavia acabou de lançar agora também um livro sobre poucos e sobre consciência tem um filme na Netflix chamado Octopus que é maravilhoso eu me lembrei quando você falou da planta tanto do Michael Pollan que é um autor que eu acabo sempre recomendando que tem muito a ver com isso quanto uma conferência que eu tive lá na Califórnia chamava Bioneers você não conhece você vai adorar conhecer tanta Bioneers muito bacana mesmo quanto uma outra que chama Science and Non-Duality as duas são setembro e outubro na Califórnia e aí tinha uma pessoa explicando como por exemplo a consciência das plantas funcionou o que a gente chama por consciência o direcionamento para onde ela ia em relação ao sol e daí ela parte várias coisas assim partindo aí mas ciência então acho que muito bacana você ter indicado isso que é um assunto que eu me interesso o livro sobre povo chama Outras Mentes da Todavia o povo é a origem da consciência e o livro do Gott é uma ideia que ele fala nesse livro é uma ideia muito simples depois que você ouve ela ela é muito óbvia mas a gente fica achando que nós humanos que cultivamos plantas e ele desconstrói essa ideia ele diz que na verdade as plantas são jardineiras do mundo as plantas é que constroem a paisagem e daí tem um monte de bichinho que fica lá vivendo na paisagem que as plantas constroem a gente é só um desses bichinhos então é um desses livros que provocam um deslocamento da sua compreensão do mundo e eu acho que esse é um deslocamento especialmente importante a gente estava falando do trabalho do Schemberg recentemente acho que todos esses assuntos estão relacionados basicamente acho que a gente acredita demais nas coisas que o nosso ego nos diz a gente acha que as coisas que a gente acha que são importantes que o nosso ego acha que são importantes são as coisas mais importantes do mundo não são a gente está acabando com a capacidade do planeta de sustentar a vida por causa de uma busca completamente fútil do ego e acho que o coach é um bom lugar para você procurar ele nem faz essa reflexão toda é um livro dele é bem filosófico por um lado mas é bem descritivo ele não está dando opinião sobre as coisas ele está tentando te ajudar a entender como que as plantas percebem o mundo e eu acho que ajuda demais a gente a se colocar de um outro jeito no mundo do mesmo jeito que o trabalho do Schaeber faz me lembrou também outro papo que eu tive com o Marcelo Salazar aqui na primeira temporada ele é do ISA Instituto Socioambiental isso é tarde demais para salvar a Amazônia e uma coisa que ele fala o conhecimento mental já está aí eu vejo assim existem os livros existem esse conhecimento mental e além de tudo a gente precisa da experiência das pessoas vivenciarem isso seja um contato com uma planta o Steiner da antroposofia fala muito disso a gente tem um contato com a planta ali a gente vê um vegetal como a mesma coisa uma máquina a gente come aqui um animal aqui então acho que assim tem uma desconstrução também do modelo que a gente chega o que é a vida o que é a consciência e enfim a forma como nós vivemos entender também que o planeta inteiro é um organismo e que isso parece papo hippie ou papo furado mas assim é a escala que não deixa a gente ver isso se você encontrasse um planeta que cabe na palma da sua mão se você pegasse o planeta Terra ia ficar muito óbvio que tem uma coisa viva ali é óbvio que tem um organismo ali que é um organismo que se você der uma marretada num lado do planeta vai afetar o outro lado do planeta mas a gente fica nessa ilusão é o ego que causa essa ilusão o ego nos faz achar que eu sou um indivíduo fechado em mim eu não tô conectado a outras coisas eu não sou parte de fluxos maiores eu não sou parte de um organismo e é você é parte de um organismo tá dentro do próprio organismo não conseguisse igual você falou assim você precisa de um tempo pra se separar minimamente separar pra poder fazer o seu trabalho acho que é a mesma coisa eu até vi um documentário acho que até do Will Smith que era com 5 10 astronautas é bem legal no Netflix uma série assim e aí eles falam disso a hora que ele vê a Terra ali de fora na verdade aí muda a relação que ele tem aí que você vê que é uma coisa viva a gente não tem talvez essa capacidade de se ver separado da situação por isso que uma coisa que tenho falado bastante é sobre auto-investigação você parar e refletir falou também no papo com o Fábio que as pessoas se refletem muito pouco sobre a própria experiência de estar vivos a gente vai tocando vai vivendo vai fazendo e não para pra ter essa reflexão essa análise crítica de tá bom eu tô feliz o que eu tô fazendo tá fazendo sentido falta esse período a gente tá ocupado com coisas mais importantes enquanto isso a gente destrói a possibilidade da vida o que pode ser mais importante com isso? o cara correndo pra chegar lá e não bota a gasolina no carro a gasolina acaba então ah, mas eu tô mirando aquilo geralmente é uma é mirando muito o acúmulo medo da escassez e tentar pertencer àquele grupo específico muita competição então eu gosto muito das plantas também quando a gente começa a estudar colaboração que existe entre elas eu morei lá na Califórnia e as sequoias elas são todas conectadas assim ó então quando uma tá faltando nutriente a outra dá quando ela queima ela passa nutriente pra outra então é uma parada assim muito complexa um organismo muito evoluído que a gente trata outros organismos até se eles são super inteligentes como o golfinho o elefante a gente sempre trata ali como formas inferiores de existência e não como formas diferentes de uma mesma consciência mas esse é papo pra horas eles também pra gente ficar horas viajando nessa e te convido pra gente ficar horas viajando pessoalmente nelas aqui oi? vamos, vamos essa foi minha viagem na pandemia inclusive tentar cultivar coisas vivas não só meus filhos minha horta deu levã e realmente foi o ponto importante pra sanidade eu tô nesse momento aí eu quero ter uma horta aí também eu sinto que é importante cultivar o próprio alimento mesmo sempre coloquei desculpa assim né moro no apartamento agora moro numa casa que tem muita formiga aí no meio da mata então sempre uma desculpa assim mas dá pra ter um espaço aí ter uma horta ter algumas coisas né é é a rotina é a mais importante né nem que seja uma rotina de luta pra manter uma plantinha viva é é muito difícil você cultivar uma planta se você não tá conectado com ela né ou você eu também sou o rei de matar plantinhas ao longo da minha vida porque eu começava empolgado ficava ocupado com alguma coisa que ocupava minha mente inteira ficava três meses sem regar ela morria agora a pandemia não me deixa fazer isso parece eu lavando a louça lavando a louça pensando em mil coisas quebra três pratos por lavada ali então uma mente acelerada e não combina com criar plantas por exemplo então até eu quero até colocar como uma prática pra eu aprender a acalmar essa mente acelerada assim que pra mim fica muito evidente lavando louça é demais quero te agradecer demais aí por todas todas as ajudas da minha vida todos os papos todas as conversas todas as vezes que me colocou em altidores e pontos de ônibus pela cidade de São Paulo agradecer pela nossa amizade e assim por tudo eu te parabenizar por todas essas transições que você foi fazendo essas mudanças sempre muito olhava se estava em um lugar olhava se estava em outro sempre mudanças grandes e assim batendo nas portas de porta em porta como você falou tem o nosso dia a dia a gente tem que pagar as contas e tem tudo então não dá pra gente ver de ideais é o que eu vejo hoje com o empreendedorismo tem muitos ideais e princípios mas no final todo mundo tem que pagar a conta mas quando você olha a sociedade que a gente vive poder viver de acordo com seus valores e poder falar não pra coisas que potencialmente vão te dar muita grana por valores em princípio eu acho que é uma coisa muito nobre então quero te agradecer pela nossa amizade e te agradecer e te convidar mesmo pra quando rolar a gente se encontrar de novo massa prazer enorme estar contigo Rick imagina ajuda nenhuma sempre um prazer ter você como interlocutora ao longo dessa trajetória toda massa te ver experimentando também um monte de coisa muito bom te encontrar tomara que seja ao vivo em breve sim massa valeu demais obrigado gratíssimos por escutar a gente cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo arte ciência e que buscam ser a versão mais autêntica de si mesmo se você gostou do papo compartilha com alguém envia pra quem pode se beneficiar disso lembra de entrar no canal do telegram seguir a gente no instagram no youtube e principalmente no spotify ou no seu player de podcast favorito então todos os episódios estão ali semanalmente no youtube no spotify deezer google podcast apple podcast continua essa conversa com a gente no telegram no instagram comentando no vídeo mandando mensagem enfim a gente está em todos os canais a ideia é trocar e aprender junto nessas transições que a gente está vivendo aí valeu galera e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti